Chegou o dia, tá? Quando eu subir essa estrada aqui, vocês vão ver a nova taberna grátis aí, beleza? Aqui da cidade privada, né? Barra privada que eu tô fazendo, beleza? Que é uma taberna pra festejar, pra tomar as coisas e pra fazer um encontrozinho ali, tipo, se quiser vir pra taberna e se encontrar pelo Discord pra conversar, vou fazer o canal de voz taberna, tá? E vocês vão ver ela agora, como é que ela tá bonita, ok? Então, vamos lá! A primeira coisa pública, né, que eu faço aqui, né, o resto é tudo privado, mas esse aqui vai ser público. Bora lá, ó, telhado, olha aí, aqui, ó, telhadinho, vamos até fazer isso aqui, bora lá, ó, nossa! Ai, slice it, slice it, yeah, buddy, ó, caraca, véi, muito top, né, vamos desembarcar aqui, ó, fica perto da minha casa, perto do porto, eu vou deixar a localização pra vocês, tá? O nome é Taberna, Fernwood, Fernwood Tavar, beleza? Tem uma referência aqui ao Senhor dos Anéis, tá? Pônei saltitante, né, não é um pônei, mas é um cavalo, foi o que deu, entendeu? Pra quem conhece aqui a plaquinha, né, temos aqui algumas mesas do lado de fora, tá? Então, uma, duas, três, quatro mesas do lado de fora, pra caso fique muito lotado, né? E aí, temos fogão aqui pra usar, tem alguns enfeites, tá? E ela foi feita do material, do slate bricks, né, que é pra ficar mais preto, tá? E aí, tem alguns bancos aqui, né, pra quem quiser dar namoradinha, uns beijinho, ó, aqui, tem uns bancos aqui, ó, tá? Aqui tem água pra dar uma bebida, aqui também, beleza? Agora a gente vai entrar, tem duas entradas, tem essa entrada e tem aquela entrada, né? Você entra aí pela que você preferir, tá? Então, vamos lá, aqui é o balcão da recepção, aqui vai ter um NPC, que eu vou vender uns bagulho, então é um NPC de venda, tá? Aqui, ó, um quadrozão foda, isso aqui à noite acende automático, tá? Tem vários deles, ok? Aqui tem uma saída traseira para emergências, né, aqui, jogo de xadrez, tá? Vamos lá, jogo de xadrez pra vocês jogarem aí. Pra quem não sabe, literalmente dá pra jogar, tá? Deixa eu sentar aqui pra vocês verem. Ah, sit, ok. Ele não está sentando. Por quê? Ah, eu acho que eu segurei Z, não foi? Sit. Aí, sentou. Vem aqui, play, black side, olha só. Olha isso. E aí, você vai e move aqui as suas peças, né? Clica na peça e move pro canto que você quer, ok? Basicamente, é isso. Deixa eu me levantar aqui. Beleza, temos esse jogo aí. Tem mesas aqui, tem um aquecedor pra ninguém passar frio, ok? Tem várias peles de ufo no chão e uns bagulho de acender pra quem quiser reunir aqui, tá? O espaço é bem grande. Aqui é a outra saída, ok? E aí, se reuniu aqui, festejou, ficou até tarde, quer sair do computador e não quer voltar pra tua Didi, né? Mas tu quer pegar o bagulho do Sleep Bonus, ó. Temos aqui a parte de cima, tá? Aqui, isso aqui vai sair, tá? Porque foi uma comemoração que vocês vão ver no final do vídeo. Isso aqui vai ser uma comemoração que a gente vai fazer aqui quando a gente tiver terminado a taberna. Eu vou deixar no final do vídeo a comemoração que a gente fez, tá? Aqui tem uma cozinha, né? Aqui tem outro tabuleiro. Eu acho que eu vou trocar isso de canto. Ali tem um bagulho de comida, né? Tem uns bagulho de livro aqui. Outro bagulho de fogo. Outro bagulho de fogo aqui também. E aqui vem o principal, né? Que é o quê? Os quartos, ó. A gente tem um, nós temos dois, três, quatro, cinco, seis quartos, tá? Aí aqui, esse quarto aqui tem uma cama, né? E um enfeitezinho ali e dá a vista pras árvores ali, beleza? Vamos lá, tem esse daqui. Esse daqui parece uma prisão, tá? É o pior quarto. Aqui é tipo uma solitária. Não tem nenhuma janela, beleza? Aí tem esse outro quarto aqui. Que dá a vista pra rua, né? E pra antiga, a primeira, o Zasco. Que foi bem por aqui assim, que agora não é mais o Zasco, né? É outra, é uma coisa nobre, ok? Vamos lá pro próximo quarto. Esse quarto aqui, ó. Tem uma micro janela ali. Janela de sniper, beleza? Os quartos simples, só pra você dar sleep, tá ligado? E aqui tem um quarto duplo, né? Tipo, por exemplo, o Monaco e o Dracoon já não precisam mais dormir na mesma cama, tá? Aqui, ó, tem duas camas, se eles quiserem, tá certo? E aí, aqui, esse é o quarto privilegiado. Porque ele tem quatro janelas, pô. Ó, você dá pra pista, pra minha casa, pra outra parte de outra casa e ali pra fora. Legal? Esse quarto aqui é ventilado, filho. Só pra quem aguenta. Ó, e aqui, outro quarto duplo, ó. Janelão foda, tá? Dando ali pra minha residência. E outro aqui, outro pequenininho aqui. Beleza? Então, são... Opa, fiquei trancado. Duas camas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito camas aí pra vocês estarem relaxando, beleza? E aí, é só chegar. Tiver passando por aqui, quiser dar sleep. Bumba. Sleep. Tá ligado? Ó, a janelinha vendo ali a traseira, beleza? Entra aqui, sobe e dá sleep. Eu ainda tenho que ver como é que faz isso, porque como o meu tudo era privado, eu não dava permissão pra ninguém. Então, eu não entendo ainda de como é que eu dou permissão só nessa porta, entendeu? Pro pessoal entrar. Como é que eu dou permissão pra eles sentar, mas eles não podem pegar as coisas, entendeu? Como é que eu dou permissão pra eles abrirem e comer alguma comida que tá aqui dentro, mas eles não poderem roubar isso aqui, por exemplo, né? Como que eu dou permissão pra eles dormirem e não poder mover a cama ou, sei lá, pegar a cama ou fazer qualquer coisa. Eu quero saber como é que eu dou a permissão pra deixar tudo como está, porém as pessoas poderem usar, mas não roubar ou alterar qualquer tipo de coisa, entendeu? Porque eu não quero que o pessoal chegue aqui, ah, arrasta as cadeiras tudo pra cá, tira as cadeiras pra fora aqui, deixa o bagulho tudo zaralhado, entendeu? Aí fica bem foda, né? Se isso acontecer. E aqui vai ter um NPCzinho de venda que eu vou colocar, tá? Vamos aqui fora. Ó, o chão todo de madeira, madeira escurecida com tar, beleza? E basicamente é isso, é uma taberna muito linda, tá? Aqui ela já tá pronta, só que obviamente a gente vai evoluindo ela com o tempo, tá certo? E aí é o seguinte, cara, o Urmi é muito doido, velho. O trabalho que deu pra construir isso aqui, mano, foram três pessoas, tá? Eu, minha esposa e o Groot. O Groot é o... Constrói... O Groot é a minha esposa, constrói parede, não sei o quê, né? E eu tava o quê? Fazendo mortar, slate brick, fazendo plank, entendeu? Então, assim, o que eu passei três dias fazendo só de material, não está escrito, ok? Não está escrito. Então, assim, foi mó trabalho, velho. Muitas pessoas fazendo aqui e ainda assim demorou, né? E agora eu vou dar um take aqui pra vocês verem como é que ela é à noite, tá? Bora! E essa, galera, como vocês viram, né, é a taberna à noite, ok? Olha aí como é que fica. Muito bonito, né? Eu vou entrar lá dentro pra vocês verem, tá? Ó, bora lá. Em um raro momento aqui, ó, vocês estão vendo o Groot Boy com as armaduras dele que não é de dragão, que foram pro E-Prove. Meu Deus, o que ele tá fazendo, velho? Vamos lá, ó. Os bagulhos já se acenderam aqui sozinhos, ó. Olha isso, hein? Respeita a taberna, tá? Ó. Nossa, mano, ficou muito bonitão a noite, velho. Muito bonito. E é isso, galera. Tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês, galera. Vamos sentar aqui. Acabamos de terminar. Acabamos de terminar a taberna. Tá ligado? Muito tempo. Foi, tipo, 3, 4 dias pra gente terminar a taberna, fazendo material direto. O Groot construindo tudo aqui, botando as paredes. A carinha construindo, botando a parede, fazendo material, cama, móvel. Foi doideira, foi doideira. Agora a gente vai brindar. Estamos só esperando a carinha, né? Só esperando. Ok, galera. Vamos dar uma brindada aqui, ó. Drink. Ok. Place. Nice. Boa. É, sim, fia. Tu ficou cinza agora. O jogo todo bugado, mano. Já o Groot fica cinza também. Olha aí, tu cinzão. Ficou cinza. Ai, caraca. Agora vamos dar uma... Assim, ó. Ó. Boa. Cheers. Cheers. Aí. Leg mental de 35 minutos. É isso. Valeu, galera. Essa é a tabernaum. Que vocês viram aí no vídeo. Completamente construída. Já deixei a localização aí pra vocês e tudo. Vamos fazer algumas festas por aqui.